Não é só. Também é importante registrar que a época dos fatos, além de relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, como o vossa excelência já apontou, ministro Barroso, o eminente ministro Alexandre Moraes também integrava o TSE. Nessa condição, a ele incumbia o exercício do poder de polícia, que é otorgado por lei a todos os órgãos da justiça eleitoral, a quem compete não apenas julgar as respectivas demandas, mas também exercer importante função administrativa de organizar as eleições e fiscalizar a conduta dos candidatos e partidos para inibir atos que possam comprometer a lisura do leito. Qualquer pessoa que acompanha a atividade da justiça eleitoral sabe que não são raros os casos em que servidores e juízes e juízes a ela vinculados, no legítimo exercício do poder de polícia, atuam proativamente para impedir a circulação de propaganda irregular e de qualquer prática que constitua infração à lei eleitoral. Ao verificar essas condutas, o juiz tem o dever de determinar o recolhimento do material e, ao mesmo tempo, registrar essa prática em relatórios oficiais. Em seguida, tais registros são remetidos para os órgãos competentes para investigar a conduta e apurar a eventual prática criminosa. Não há nada de irregular nessa atividade de fiscalização, o que é realizada de ofício sem qualquer espécie de provocação. O que se quer evitar é que a infração à lei eleitoral se perpetue e possa causar algum desequilíbrio entre os candidatos. Assim já o era no passado e hoje, com maior razão, sabemos nós, em função da internet, dessa nova realidade. É exatamente o que ocorreu nos eventos recentes noticiários pela mídia. No caso, o gabinete do ministro do Supremo, encarregado de apurar notícias falsas, solicitou, ainda que por meios mais sérios, diante da urgência que é inerente à atuação em meio ao processo eleitoral, que os órgãos do TSE desempenhassem as funções para os quais foram criados. O registro em relatório oficial de informações sobre notícias falsas que circulavam amplamente nas redes sociais e atentavam contra o equilíbrio das eleições. Tudo isso acompanhado pelo eminente procurador-geral da República, que acompanha e se manifesta em todos os inquéritos que tramitam nesta corte. Vale destacar que a situação colocada pela matéria, pela reportagem, em nada se aproxima dos métodos da chamada Operação Lava Jato, como muitos querem fazer feito. Comparações desses já esses são irresponsáveis e sem a menor correlação fática. Aqui, não há combinações expuras entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. Portanto, querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta corte, são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos, inclusive tentativas ou propósitos de golpe. Presidente, gostaria de encerrar esta minha fala mais uma vez, me solidarizando com o ministro Alexandre de Moraes, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões físicas e virtuais, não só ele, mas também sua família, como nós sabemos. Já me pronunciei neste sentido recentemente e reatei. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando ao mesmo tempo prudência e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa parte. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.